E os brasileiros sairão desta pandemia mais solidários e preocupados com o país. A aposta é da pesquisa O Brasileiro e a Solidariedade do Instituto Locomotivas. Apesar dos dados positivos, o trabalho mostrou também a necessidade de políticas públicas para diminuir o sofrimento provocado pela Covid-19. A reportagem é de Felipe Neves. Mesmo em meio a uma das maiores crises que já viveu, o povo brasileiro tem sido solidário. É o que aponta uma pesquisa do Instituto Locomotiva. No levantamento, 72% do público pesquisado relatou ter feito alguma ação solidária durante a pandemia. Nesse momento de crise econômica, o Brasil cada vez mais consegue mostrar o que o brasileiro tem de melhor, que é a capacidade de ajudar o outro. Os índices de doações para pessoas físicas ou ONGs e entidades filantrópicas foram quase os mesmos. Prova de que o brasileiro não escolhe o destino da solidariedade. E para além de itens para alimentação, higiene ou dinheiro, por exemplo, bastante gente também doou trabalho. Mais de 40% do público pesquisado relatou ter participado de alguma ação voluntária coletiva nesta pandemia. Outros 32% fizeram o mesmo, mas individualmente. A ONG Nova União da Arte, no extremo leste de São Paulo, tem feito parte dessa rede, colocado comida na mesa de gente como a Camila. Tem faltado muito alimento sobre muitas lares aqui, começando por mim também, que tenho passado grandes necessidades. A pesquisa do Locomotiva foi feita no final de março, com 1.620 pessoas de todos os estados do país. O público foi consultado por telefone. Um dos dados que mais chamam a atenção na pesquisa é o perfil do público. O levantamento aponta quase 3 quartos dos doadores pertencentes à classe C, também vítima da desigualdade que assola o país, mas que mesmo assim não deixa de ajudar quem está ao lado. Tem história de mãe que recebe 300 reais de Bolsa Família. E aí com esses 300 reais, às vezes paga o aluguel, às vezes vai comprar alguma coisinha. E quando tem alguma coisa, ela faz questão de chamar o vizinho e falar assim, vem comer com a gente. E para o futuro, depois que toda essa crise passar, 71% dos brasileiros afirmam pretender continuar de mãos estendidas. Mas vai ser preciso mais do que isso. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. A doação, por mais importante que seja, não tem a capacidade de resolver problemas que são históricos e estruturais e que só políticas públicas têm força o suficiente para garantir a mudança. Neste momento é importante que todos os brasileiros se unam para doar alimentos e ajudar o próximo.